5 Benefícios do Pilates para os Idosos Envelhecer é um processo natural, o metabolismo muda e com ele também mudam as condições físicas e mentais do ser humano. Existe a perda de massa muscular e a redução da densidade óssea, tornando a pessoa idosa vulnerável a problemas de coluna, articulações e coração. Graças aos avanços da medicina, a população brasileira e mundial está envelhecendo. E isso não é uma coisa ruim. É claro, é difícil manter o mesmo ritmo, mas existem diversas maneiras de manter a saúde física e mental, sendo exercício físico para idosos a melhor recomendação. O Pilates é um tipo de exercício mais leve, ideal para idosos. E não é à toa que cada vez mais essa prática ganha novos adeptos. Se você é uma pessoa que ainda não conhece os benefícios dessa atividade, continue com a gente. Separamos cinco benefícios que o Pilates pode oferecer aos idosos. Por que escolher o Pilates? O Pilates é uma atividade que possui pouco impacto corporal, podendo ser adaptada de acordo com o limite de cada um, o que torna muito seguro para os idosos. Não é um exercício baseado na repetição exaustiva. Ele é baseado na precisão e qualidade dos movimentos, sempre observando a respiração. Não deve ser confundido com o Yoga. Ambos trabalham a respiração e a postura, conectando o físico e o mental, mas enquanto o foco do Yoga é o alongamento, o do Pilates é o fortalecimento. Os exercícios de Pilates promovem diversas melhorias no dia a dia da terceira idade porque trabalha, principalmente, estimulando o corpo para obter mais flexibilidade. Promovendo melhorias no equilíbrio, na força e na coordenação, recuperando articulações e aliviando dores generalizadas. Ainda, como consegue abranger os músculos da região pélvica, é uma ótima atividade para solucionar problemas de incontinência fecal e urinária. Cinco benefícios da prática do Pilates. Ajuda no controle da diabetes. O Pilates auxilia na diminuição das taxas de açúcar no sangue e também aumenta a absorção da insulina. Com o aumento da massa muscular a partir dos exercícios, existe um aumento também na absorção da glicose e também no controle do peso. Combate a depressão. É muito comum que, junto com o envelhecimento, os idosos desenvolvam um determinado nível de depressão. Isso porque a nossa sociedade não está preparada para atender os idosos, o que por muitas vezes acaba excluindo-os do nosso dia a dia. Não é raro vê-los reclamar da solidão. É possível, e recomendado inclusive, que a atividade seja praticada em grupos. Isso permite a interação e a socialização entre idosos, uma ótima maneira de obter uma companhia. Além disso, os exercícios, mesmo que não intensos, ajudam na produção natural e liberação dos hormônios que combatem a depressão. Retarda doenças degenerativas. Comprovadamente, o Pilates possui efeitos que retardam doenças degenerativas como o Parkinson e a esclerose múltipla, alivia os sintomas do mal de Alzheimer e, além disso, ajuda na recuperação do cérebro em casos de traumas, como o derrame. O mal de Alzheimer é uma forma de demência agressiva, variável e irreversível. Ele leva a perda da memória, sinestesia, aprendizado, comunicação e alterações na personalidade. A atividade do Pilates trabalha a melhora da amplitude de movimento, a força, a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora, tudo isso aliviando a sinestesia. O Pilates trabalha ainda com atenção e pode ainda melhorar a memória ao coreografar a sequência de movimentos. Evita o desenvolvimento de osteoporose. A osteoporose é uma doença que diminui a massa óssea resultando na fragilidade mecânica e na predisposição a fraturas. É muito comum o desenvolvimento dessa doença na terceira idade. Isso porque a redução da massa óssea é algo natural da velhice. O Pilates possui exercícios específicos para as pernas que ajudam no aumento da densidade óssea, tanto na coluna quanto nos quadris, diminuindo também os riscos de quedas, aliviadores. O fortalecimento dos músculos, a flexibilidade, a recuperação das articulações e o aumento da densidade óssea resultam em uma melhor sustentabilidade da coluna. Com a prática regular de exercícios, as dores nascem em outras regiões tendem a sumir. A disposição aumenta, assim como a resistência, possibilitando maior mobilidade sem grandes cansaços. Todos os benefícios mencionados neste artigo possuem exercícios recomendados e supervisionados por especialistas, por isso, é claro que antes de começar os exercícios, você deve fazer uma avaliação com um profissional. Agora que você já conhece alguns dos resultados, deve entender o porquê de o Pilates ser tão recomendado por médicos com avanço de idade. Esse é um tipo de atividade que relaciona a mente e corpo, proporcionando melhor qualidade de vida.